Olá, meus designistas! Hoje o projeto pensa bastante no processo produtivo e no melhor aproveitamento de material. Desenvolvido lá pelo estúdio japonês Yuji Tanabe, hoje a gente vai falar da Twins MDF. E esse projeto é basicamente uma cadeira, que na verdade são duas, ou melhor, é um processo produtivo que geram dois produtos, duas cadeiras com dois desenhos diferentes, mas claro, eles têm a mesma linguagem. Aqui o estúdio usou o processo de corte do MDF e através de forma e contraforma eles chegaram no desenho dessas duas cadeiras. Então se a gente olhar, uma delas é basicamente o contorno, o wireframe de uma cadeira, e aí claro que tem os enchimentos do assento, do encosto, mas é esse contorno e o detalhe é que elas têm esse encaixe ali baseado em peças de quebra-cabeça e esse encaixe, a contraparte desse encaixe, gera a segunda cadeira que agora parece um bloco sólido. Então com uma chapa de MDF eles conseguem fazer duas cadeiras aproveitando bastante esse material, tendo quase nenhum desperdício, e também tendo pouco material extra ali para fazer os encaixes. A cadeira, ela se estrutura toda sozinha, encaixada e colada. Formalmente elas são objetos bem brutais, bem brutalistas ali, bem retos, que refletem um pouco desse processo produtivo ali do corte de uma chapa e uma chapa transformada em um objeto, sem passar por nenhum momento, por algum tipo de processo de curvatura. Como proposta produtiva, como proposta de reflexão, acho esse objeto bem interessante, mas a linguagem dele, para mim, faz com que ele pareça um objeto não muito confortável, essa coisa da cadeira muito reta, com esse ângulo reto atrás, não é uma cadeira que você consegue ficar sentado por muito tempo. Talvez esse objeto podia ter sido pensado em um outro material, talvez algum tipo de chapa de borracha bem resistente, que aí ele teria alguma maleabilidade, alguma fofura maior do que o MDF, e se tornaria um objeto mais confortável. Mas se vocês gostaram e quiserem mais informações sobre esse projeto, o link está aqui na descrição do vídeo. E para acompanhar o meu projeto como designer, o projeto da minha marca, os meus questionamentos e produtos que eu estou criando, me segue lá no Instagram e no TikTok, os dois links também estão aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve aqui com outra Magazine Design.